Olá, bem-vindo, eu sou o Rogério, voltando aqui finalmente a fazer vídeo no canal, estava um tempo afastado e o vídeo de hoje é de informática, informática para concurso, questões aqui da VUNESP, esse eu peguei de agente de fiscalização do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a provinha aí da VUNESP com 10 questões um pouco difíceis a VUNESP quando quer complicar, ela complica, então esse vídeo é uma ótima aula para vocês prepararem, sobretudo questões da VUNESP, porque está no nível de médio para difícil e isso é bom para os estudos no final volto com as considerações finais, primeira questão aqui, uma pergunta sobre o Windows no Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se alternar entre a janela e os programas que estejam abertos por meio do pressionamento das teclas, e aí ele vem com as alternativas aqui, são obviamente aí uma cobrança de tecla de atalho do Windows, importante ressaltar aqui, que muitas bancas, essa prova aqui é recente 2017, cobram do Windows tecla de atalho, é bom decorar algumas aí e vamos às alternativas, ele pede para alternar entre as janelas e programas, seria mais ou menos isso aqui está aí, esse efeito aí, alternativa A, Alt Tab, esse é o nosso gabarito quando você está na área de trabalho, você dá um Alt Tab, vai aparecer isso aqui com as janelas e os programas que você está usando e você pode alterar aí entre uma e outra A, B você vê aí, WinKey mais ESC, aí o que seria essa WinKey, né WinKey é isso aqui, o botão com o logo do Windows WinKey mais ESC, não executa nenhuma ação, você apertar só o WinKey, ele vai exibir o menu iniciar aí, entre outras, você combinando ele com outras teclas, pode executar algumas ações mas a B não executa nenhuma ação, a C, Ctrl mais Tab, também não executa ação eu disse Alt mais Tab, acabei não mostrando qual que é o Tab, né, vou mostrar aqui então aqui está o Tab, né, Alt mais Tab, o Tab é essa setinha daqui pro lado aí você vê a D, WinKey mais Ctrl não executa nenhuma ação Ctrl mais ESC tem a mesma função de você apertar só o WinKey, vai exibir o menu iniciar a alternativa aqui é A, Alt mais Tab, vamos para a próxima questão aqui 32, é um computador, instalou-se o Windows 7 em sua configuração padrão avalie o quadro a seguir que apresenta a pasta arquivo e três possíveis situações nas quais se deseja colocar determinados arquivos nessa pasta então está aqui a situação 1, nome da pasta arquivo, aí arquivos que se deseja colocar na pasta, você tem a situação 1 aqui com esses três arquivos, situação 2 com esses três arquivos, situação 3 com esses três arquivos aqui primeira coisa que se deve saber com relação a arquivos é analisar a extensão deles depois do ponto aqui, isso aqui é a extensão você vê aqui um arquivo de texto e você vê aqui uma planilha eletrônica no outro aqui um arquivo de imagem certo, e esse outro arquivo aqui existe a possibilidade de você criar arquivos sem extensão através do bloco de notas então isso aqui seria um arquivo sem extensão outra coisa que precisamos saber é o que não é possível colocar numa mesma pasta um arquivo com o mesmo nome e a mesma extensão já deve ter acontecido com você, você foi salvar algum arquivo com determinado nome e já tinha já tem um arquivo com esse nome aqui porque é um arquivo com o mesmo nome e a mesma extensão você tentou salvar em algum lugar do computador que pode ser entendido como uma pasta meus documentos dá uma pasta minhas músicas é uma pasta então já podemos excluir aqui a terceira situação você vê aqui ó, arquivo arquivo.doc arquivo.doc de novo isso aqui não é possível e podemos eliminar as alternativas então apenas três, não aqui um, dois, três, não três não faz parte disso a primeira aqui você vê três arquivos embora com o mesmo nome com extensões diferentes aqui está sem extensão então isso aqui é uma extensão de texto isso aqui é uma extensão de planilha essa aqui perfeitamente tem como colar os três aí jogar os três para dentro dessa pasta e aqui numa segunda situação uma pasta chamada arquivo três arquivos com nomes iguais entretanto extensões distintas também é possível não há restrição em relação a isso alternativa B é a nossa correta é o nosso gabarito uma questão aí até bem simples de resolver vamos para a próxima suponha um computador com Windows 7 um HD interno e um mouse todos em suas configurações padrão uma das formas de colocar diretamente uma cópia do arquivo na pasta B sendo que esse arquivo encontra-se originalmente na pasta A deixe HD sem apagá-lo da pasta A é arrastando-o uma informação aqui bastante importante ele vai dando as instruções aqui de olha se você quer colocar diretamente uma cópia do arquivo na pasta B sendo que esse arquivo encontra-se na pasta A esse HD sem apagá-lo a pasta A é arrastando ele já te dá a dica aqui você vai ter que arrastar ele de um lado para o outro para tanto deve-se selecionar o arquivo manter pressionada uma tecla e manter pressionado o botão do mouse essa tecla e esse botão são respectivamente e aí o seguinte é uma questão que testa habilidades do usuário quem está acostumado a usar o computador quando você precisa arrastar alguma coisa de um lugar para o outro usando um mouse arrastar coisa com o mouse botão esquerdo do mouse isso é básico do básico tá então tá aí o mouse com a ilustração você vai ter que segurar o lado esquerdo para arrastar então sabendo disso vamos eliminar aqui ó shift direito não alt direito não ctrl e direito não na pior das hipóteses ficaríamos aí entre duas e aí você fica com alt e o ctrl a tecla usada como auxílio para arrastar coisas é o ctrl a alternativa correta aqui é a c o alt tem outras finalidades não de arrastar objetos alternativa c é a correta vamos para a próxima agora uma questão de Word um documento composto por diversos parágrafos de texto foi editado no Word 2010 versão em português na sua configuração padrão posteriormente foi necessário que todo o texto de um desses parágrafos fosse exibido com formato taxado aí você já destaca isso aqui taxado após a seleção do referido parágrafo o recurso que permite atribuir essa formatação ao texto selecionado é ele quer ele quer um texto taxado ele quer saber qual recurso que você vai usar para taxar esse texto então você tem aqui um texto qualquer imagina aqui informática aqui está o texto qual efeito que é o taxado é esse aqui isso é taxar esse risco no meio aqui então você já vê a alternativa c é a correta aí você poxa vida se você souber o que é taxado fica fácil e esses outros aí Rogério é o que já cheguei a falar sobre esse primeiro aqui nos meus vídeos respondendo questões de word você tem aí esse x com esse 2 em cima esse aqui é o sobre sobre escrito o que sobre escrito você vê aqui você imagina aqui uma letra e uma letra menor por cima aqui sobre a letra sobre escrito esse s com um traço embaixo é sublinhado tecla de atalho aí dele control mais s tá aqui já sabemos taxado esse não tem tecla de atalho aqui se o de cima é sobre escrito esse aqui só pode ser sub subscrito pois está embaixo esse tem tecla de atalho control mais igual esse i aqui tálico tecla de atalho control mais i deixar assim para não confundir com outra letra control mais i ah esse outro aqui também tem tecla de atalho sobre escrito é o control vou ter que tirar a informática daqui porque é uma coisa bastante ignorante aqui essa tecla de atalho do sobre escrito olha só control mais shift você vai segurar o shift control mais shift mais mais então no caso você vai segurar o control o shift e apertar o sinal de mais é muita informação né gente alternativa correta é a C vamos para a próxima questão 35 a tabela a seguir foi editada no word 2010 versão em português na sua configuração padrão sendo que na primeira coluna estão alguns itens canetas lápis e borrachas a serem contabilizados e na segunda coluna suas respectivas quantidades e aí você tem a coluna com as quantidades aqui beleza deseja contabilizar automaticamente na célula em branco aqui a quantidade total de itens dessa tabela para isso deve-se clicar dentro da célula em branco da tabela à direita do total e por meio da guia ferramentas de tabela layout que aparece selecionar o recurso for por fim na tabela que se abre confirmar a fórmula aí você tem as alternativas aqui com as fórmulas daí você primeira coisa que você deve estar pensando ué mas tem fórmula no Word como se fosse uma planilha eletrônica e o pior que tem tem fórmula assim no Word mas aqui é uma questão bem fácil de matar é só você lembrar do que eu vou falar agora você nunca vai errar uma questão dessa aqui de Word com relação a utilização de fórmulas pelo menos se vier dessa maneira aqui as fórmulas para as tabelas do Word são todas sem exceção todas vem em inglês a estrutura da função é em inglês então você vê aqui está escrito em português aqui isso aqui funciona no Excel não vai aqui a soma também não isso aqui somatória nem no Excel existe isso aqui nem no Excel existe então a alternativa correta é AB porque é a única aí que você vê que está em inglês SAM SUM não sei ABUV traduzindo aí ao pé da letra SUM é SOMA é SOMA e esse ABUV ABUV aqui acima então SOMA SUM igual SUM entre parênteses ABUV SOMA pra mim o que está acima e aí vai somar tudo isso aqui então mais uma vez ratificando para gravar quando cair questão de funções do Word lembre-se que função do Word só existe em inglês até o momento vamos para a próxima questão aqui uma das clássicas questões de Excel o CONTE-C já foi trabalhada algumas vezes aqui no canal se não me engano tem um vídeo exclusivamente falando disso depois vocês dão uma procurada aí tá considere a seguinte tabela presente em uma planilha editada no Excel 2010 na sua configuração padrão em português aí tem até a tabela suponha que a seguinte fórmula tenha sido digitada na C6 aí você tem aí igual CONTE.C temos aqui um um intervalo e temos aqui um sinal aqui menor que 4 lembrando que o CONTE não é uma soma o CONTE ele vai contar quantos números dentro de um intervalo atende a tal critério ou quantos elementos atendem a tal critério dentro do intervalo então o que quer dizer essa nossa fórmula aqui CONTE.C aqui o intervalo entre A1 e C4 então já vamos nos situar aqui o intervalo entre A1 e C4 A1 tá aqui o C4 lá embaixo tá aqui então é toda a tabela então entre o intervalo aí CONTE para mim de A1 a C4 os valores menores que 4 é isso que ele quer ele quer que você conte quantos números menores que 4 tem aqui você pode fazer isso aqui fazer um quadrinho do lado tranquilo sempre em linha reta eu aconselho então em linha reta vamos 2 é menor que 4 é você põe aqui o 2 vai para frente o menos 1 é menor que 4 é então você põe aqui o menos 1 e vai para frente o 8 é menor que 4 não pula vai para o 2 aqui agora o 3 é menor que 4 é aqui você vê um no B uma célula vazia quando não tem nada não conta ele não vai considerar nada ele não vai atribuir nenhum valor a isso aqui isso aqui você pula aí vai para o 6 é menor que 4 não é maior aí vamos aqui para a terceira 5 é menor que 4 não 10 é menor que 4 não 15 é menor que 4 não aqui já na quarta coluna 0 é menor que 4 é e aqui o 0 é um valor mesmo né ele não está sem digitar aqui está digitado o 0 depois vamos para frente 0 é menor que 4 é e depois outra célula sem nada parou aqui quantos números temos 1 2 3 4 5 5 5 números dentro desse intervalo são menores que 0 a alternativa correta é a D de dado vamos para a próxima questão aqui uma questão de Excel bastante clássica que é a função C trabalhamos bastante isso em muitas questões que resolvemos juntos vamos lá a essa aqui que tem além da função C tem uma média no meio mas vamos vamos lá vamos ver como que resolve isso aí considera a tabela a seguir digitada em uma planilha do Excel na sua configuração padrão em português e aí temos aqui a tabela na célula C5 digitou-se a seguinte fórmula igual C média aí dá aqui um intervalo maior média dá um outro intervalo aqui 1 2 se você não conhecer o que como funciona a função C fica meio difícil mas a função C em grosso a grosso modo seria o seguinte ele dá um critério para você se esse critério for verdadeiro retorna uma coisa se for falso retorna a outra então seria o que? aqui é o critério tá esse aqui é o critério ponto e vírgula se for verdadeiro é esse aqui ponto e vírgula se for falso é esse aqui é isso que você vai analisar então qual a verdade que ele quer analisar aqui é o seguinte se a média entre A1 até B3 for maior que a média entre A1 até A3 então se for verdade vai retornar o valor 1 se for falso vai retornar o valor 2 ou seja se a média desse lado aqui for maior que a média do lado de lá retorna o valor 1 se a média do lado de cá for menor que a média do lado de lá quer dizer que é falso vai retornar o valor 2 sabendo disso você já pode tirar 3 4 e 5 você vai ficar entre A e a C agora vamos resolver a questão a média entre A1 e B3 onde é que está o A1 A1 está aqui e o B3 está aqui essa aqui tudo está representado pelo amarelo aqui vamos lá aí não tem chororô né 1 mais vou só trocar de cor aqui 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais 7 mais 11 isso é igual aqui 3 7 12 19 30 30 quantas entradas tem aqui 1 2 3 4 5 6 dividiu por 6 a média disso aqui é igual a 5 você pode até pôr um 5 aqui pronto agora vamos ver a outra média entre A1 e A3 vou colocar de vermelho aqui A1 e A3 pronto é isso aí vamos colocar A1 aqui é 1 mais 4 mais 7 isso é igual a 12 dividir por 3 isso é igual a 4 você pode ter um 4 aqui 4 pronto ficou meio torto mas importante é entender o que está acontecendo tá bom então aqui 5 é maior do que 4 é lembra que eu falei se for verdadeiro retorna 1 nossa alternativa é a C a correta questão bastante tranquila bem básica de função C a oitava questão aqui diz uma mensagem de correio eletrônico e-mail pode ser enviada formatada em HTML hit text ou sem formato tem uma mensagem de e-mail sem formatação ou com formato simples então ele fala aqui quando você vai nas opções você tem as opções está ali conforme ele fala né HTML hit text texto sem formatação e aí vamos analisar as assertivas caso o seu e-mail esteja sem formatação o e-mail sem formatação ele é como se fosse o esqueleto de um e-mail seria um site sem as imagens sem determinados botões é um e-mail cru a alternativa não é possível anexar arquivos de imagens no formato JPG o e-mail de texto sem formatação continua funcionando os anexos normal a função de anexar arquivos ainda é existente no caso aí é mais uma questão de design mesmo que vai mudar aqui não é é possível utilizar os tamanhos de fonte normal médio e grande para o texto não é possível ele ficará sem efeitos de formatação aqui já diz texto sem formatação você não vai conseguir mudar então isso aqui não será possível vai ficar do jeito que está lá não será possível anexar arquivos em formato de documento como docpdf a exemplo da primeira o e-mail continua sendo um e-mail só que a questão de design dele que não vai funcionar isso aqui não procede é possível se você anexar esses arquivos o hyperlink inserido no corpo do texto pode ser acessado por meio do clique sobre ele também não você não consegue fazer a formatação do texto você não vai conseguir colocar lá um hyperlink do texto não vai dar e sobrou aí que é o gabarito em uma imagem inserida no corpo do texto não será visível é exatamente você colocar uma imagem lá que ela não vai aparecer a alternativa correta é aí vamos para a próxima nos acessos à internet é normalmente possível identificar o tipo de serviço e a área de atuação no provedor de serviço por e-mail do URL por exemplo considerando o seguinte HTTPS e aí tem e-mail.google.com é correto afirmar que o serviço dê acesso e aí a alternativa ao serviço de e-mail de que o provedor é uma entidade sem fins lucrativos bom com relação ao domínio aqui você vê aqui no final dele esse .com se tiver um .com aqui é o e-mail comercial comercial não pode ser aqui um provedor uma entidade sem fins lucrativos e você vê aqui o serviço de e-mail você talvez seja induzido ao erro porque não necessariamente os serviços de e-mails começam com o meio na frente aqui um exemplo disso o Hotmail não começa com esse meio na frente olha como é que ele é essa aqui não é ao serviço de e-mail e que o provedor é uma entidade comercial poderiam ficar aqui um certinho vamos ver as outras a página web e que é o provedor é comercial bom pode ser comercial ao serviço de e-mail que o provedor é estabelecido nos Estados Unidos isso aqui não é fosse os Estados Unidos seria ponto no final aqui o S brasil.br então não temos aqui a página web que o provedor é uma entidade sem fins lucrativos como eu já disse o com significa comercial ficaremos aí entre a B e a C como a B não necessariamente não é necessário que para ser um serviço de e-mail tem que ter esse e-mail aqui na frente usando a lógica aí então na lógica a única coisa que se pode afirmar que é uma página web e que o provedor é uma entidade comercial não tem como você afirmar que é um serviço de e-mail pois esse e-mail aqui não obriga pois um serviço de e-mail não tem obrigação de pôr o meio na frente a B não é sobrou a C vamos para a última questão para a última questão navegações de internet os programas de navegação pela internet disponibilizam atualmente o recurso de navegação denominado anônima privado ou em private já falei disso aqui no canal dependendo do navegador quando se utiliza esse módulo de navegação importante saber quando você faz uma navegação em private você apaga rastros de navegação do seu navegador diante disso aí vemos as alternativas você vê aqui o histórico de navegação não é mantido no navegador uma das funções da navegação segura é que o histórico não é mantido no navegador isso aqui está correto vamos ver o resto aqui não é possível rastrear quais sites foram visitados é possível rastrear sim quando você acessa os sites vai estar lá o seu IP os web sites visitados não registram a sua visita registra o sim em private aqui a segurança é só para não deixar dados do seu navegador caso alguém invada a sua máquina e vá no seu navegador ver o que você andou acessando não é possível rastrear a identidade de quem acessou os websites é possível sim arquivos baixados durante a navegação são apagados não são arquivos baixados durante a navegação continuam lá a identidade correta é A por hoje é isso conforme eu disse deu para notar aí algumas questões um pouco cascuras aí um pouco difícil para responder mas tem ali as clássicas você viu lá o conte C você viu a função C recomendo se você quiser assista todos os meus vídeos de informática que você vai se preparar com questões assim bastante parecidas sobretudo função C conte C a média enfim questões de Excel que envolvem que envolvem aliás fórmulas ao que que me parece são bastante assim repetitivas e você exercitando bastante aí questões de Excel de concurso público você vai ficar muito bom pelo menos em Excel agora o Word é mais uso mesmo porém é importante também responder questões de hoje tem vídeo meu aqui respondendo questões de hoje se não me engano são dois vídeos dá uma olhada lá tá bom tem vídeo também respondendo questões de Excel é importante dar uma olhada e é isso aí pode ser que eu demore um pouco para vir com o vídeo aqui o próximo de informática para concursos estou pensando em fazer para Fumark eu acho que esse é o próximo tá bom até a próxima valeu sou um animal sentimental me apego facilmente ao que desperto o meu desejo tente me obrigar a fazer o que não quer e você vai logo ver o que acontece sim Tchau.